Nossa luta de bananas foi longe demais! Está chovendo bananas! Aleluia! Bom dia! Acorde! Temos um desafio de bananas pra vocês! A primeira tarefa é uma pegadinha de bananas. Escolha um amigo para zoar e pronto! Polly está fazendo uma pegadinha na cozinha! Bananas e chantilly! Temos um bolo de banana no menu! Enche uma forma destacável de assar com bananas. Bata 550 gramas de creme de leite com a batedeira. Adicione 200 gramas de gelatina dissolvida em água. Mexa com cuidado para que o creme não fique líquido. Cubra as bananas no molde. Espere o creme endurecer e retire o bolo da forma. Cubra com chocolate derretido. Decore com chantilly e granulado. Ótimo! Meu delicioso bolo está pronto! E está esperando pelo bem! Hum! O que é essa sobremesa linda? Esse bolo é meu! Eu preciso da maior faca! Venha para o papai! Que recheio é esse? Casca de banana? Eca! Isso não é comestível! Ninguém para, Polly! A próxima pegadinha é na Júlia! Aqui, coma uma banana! Transforme a argila em uma banana. Cubra com algumas camadas de verniz acrílico. Deixe secar. Essa banana estica como queijo! Ai, credo! Polly, isso não é nada bom! Me dê uma banana de verdade! Polly não vai se safar com suas pegadinhas de bananas. Ela pensa que ganhou! De jeito nenhum! É hora da vingança de banana! Vamos montar uma armadilha de casca escorregadia. Ela definitivamente vai cair! Não importa onde você vá, as cascas de banana escorregadias estão por toda a parte! Experimente o seu próprio remédio de banana! Pessoal, peguem suas facas! A próxima rodada é uma batalha culinária! Polly é uma verdadeira ninja de frutas! Ela até sabe fazer sushi de banana! Misture 130 gramas de cobertura de chocolate branco derretido com 60 gramas de coco ralado. Cubra uma esteira de sushi com plástico filme e coloque a mistura de coco sobre ela. Mergulhe pedaços de banana com chocolate derretido. Faça uma camada uniforme. Coloque as bananas na esteira com a camada de coco. Enrole! E molde um rolo de sushi. Polvilhe o rolo de sushi com coco ralado vermelho antes que a cobertura endureça. Espere secar e em seguida corte! Sirva com calda de chocolate e glacê colorido. Novos rolos de sushi de banana estão prontos! Bom apetite! Julia é uma experiente chefe de bananas! Ela mistura todos os ingredientes para fazer nuggets de banana. Processe os flocos de milho até ficarem migalhas. Bata um ovo. Corte uma banana em pedaços. Mergulhe um pedaço de banana no ovo. Em seguida, cubra com migalhas. Frite a banana em óleo de girassol. Coloque sobre uma toalha de papel para tirar o excesso do óleo. Sirva os nuggets de banana com geleia de framboesa. Nuggets quentes e saborosos estão prontos! Ficou delicioso! Quer provar? Ben quase dormiu durante sua tarefa. Acorde! Você vai perder o desafio! Ben não consegue encontrar nada nessa cozinha! Nada! Nada! Nada de novo! O que é isso? Uma banana congelada? O que faço com isso? Sorvete de banana, claro! Mergulhe uma banana congelada no chocolate derretido. E decore com granulado. Senhoras e senhores! Esse é um picolé de banana com cobertura de chocolate granulado. Ninguém pode resistir a essa sobremesa incrível! O que poderia ser melhor do que sorvete de banana? Só sorvete de banana com um novo desafio! Vamos tirar fotos de bananas! Julia quer mergulhar nas bananas! Enche uma pequena piscina com bananas! E tire uma foto bem gostosa! Você definitivamente terá um milhão de curtidas! Poli criou um novo esporte! Remo de banana! Ela não irá longe! Pelo menos as fotos ficaram bem únicas! Ben não precisou pensar muito! Eu posso simplesmente me transformar em uma banana! Prenda uma banana em um ponto e vá para trás! Agora Ben tem uma banana em vez de um corpo! O que foi isso? Um pássaro? Uma libélula? Ou estou apenas alucinando? Não! É uma nova tarefa! Uma banana da moda! As meninas levam essa tarefa a sério! Poli vai atualizar seus sapatos! Enrole os saltos das sandálias com papel alumínio. Molde um pedaço de banana. Embrulhe a base do papel alumínio em EVA amarelo. Pinte a base com tinta acrílica preta. Pinte a base com tinta acrílica preta. Cole o salto de banana no salto do sapato. Faremos um acessório estiloso para combinar com os sapatos. Pochetes estão super na moda hoje em dia! Corte pedaços de banana de um papel EVA grosso amarelo. Cole o fundo e as laterais com cola quente. Faça um corte na parte superior. E cole um zíper amarelo nele. Prenda a parte superior na bolsa. Coloque pedaços de EVA preto nas pontas de uma corrente. Prenda os laços nas laterais da banana para fazer uma alça. Cubra as pontas da banana com papel EVA preto. Polly vai ganhar esse concurso! Ou será Júlia? Ela costura um novo item estiloso de Dolce & Banana. Corte quatro pedaços em forma de pétalas em um lado de um pedaço de tecido. Costure na lateral e faça um cordão na ponta de cada pétala. Coloque um fio. E passe uma fita elástica pelo cinto. Dobre o fio na pétala para levantar as bordas. Pronto! Funcionou! O que bem vai fazer? Ele não sabe muito sobre moda. Ah, esse trapo está bom! Nossos jurados estão avaliando cuidadosamente todas as peças. Conheça o conjunto de banana feito pela Polly. Uma verdadeira bolsinha com sabor de banana. É compacta e fresca. E seus elegantes salsos de banana combinam com a bolsa. Os jurados gostam das ideias criativas de Polly. Júlia surpreende a todos com sua saia de banana. Tão elegante! As bananas fazem você parecer mais magra. Que roupa de banana maravilhosa! Ah, nada mal, nada mal! A saia de banana conquistou os corações de nossos jurados banana. E aqui está a roupa de Ben. Armadura de banana para conquistar as selvas de concreto. Uau! Você se encaixaria perfeitamente no planeta dos macacos, Ben. Os juízes adoram essa quantidade de bananas. O que significa que essa é uma vitória absoluta. Uma explosão de bananas! E um novo estoque de bananas está enchendo sua geladeira. Gostou do nosso desafio de bananas? Então comente abaixo qual tarefa você faria em casa. Uma pegadinha de banana? Uma sessão de fotos de banana? Ou um desfile de moda de banana? E não se esqueça de dar um joinha nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E clique no sino para não perder os novos desafios hilários. Do Trom Trom!